O que vai especialmente pro meu mano lá em Cocão dos Alves, nosso amigo Chaguinha Baixata O maior comerciante da região Eu mando com muito amor e carinho, sucesso aí Da sua época que você era muito apaixonado, valeu Sucesso de Bartogaleno, voltei ao eduço de teclado tocar ao vivo pra você Vamos lá então Música Esta casa tão vazia Nem parece que um dia já morou felicidade É um ninho de grandeza, de beleza e de riqueza Hoje é um ninho de saudade Tudo aquilo era pastura, muito amor, muita ternura e muita compreensão Hoje fechada está de luto e o tempo apaga o rudo E aquilo enfim tudo é solidão Esta casa está de luto, na beleza nem o rudo, porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou nosso amor Esta casa tão vazia, nem parece que um dia já morou felicidade É um ninho de grandeza, de beleza e de riqueza Hoje é um ninho de saudade Hoje é um ninho de saudade E aquilo hoje é um ninho de saudade e de riqueza Hoje é um ninho de saudade e de riqueza Hoje é um ninho de saudade e de riqueza Hoje é um ninho de saudade e de riqueza O nosso excelentíssimo senhor prefeito caboclo sem ar E a primeira dama belina Valeu Toda essa galera aí O vídeo destacado manda pra você de coração Valeu Vamos lá meu irmão Chegando mais sucesso Apoio especial Equipe e turma só Ricardo e Renilo Vamos lá meu filho Uma tática linda de só Ela me apareceu Com um sorriso tão lindo e um olhar tão profundo E já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava na infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho seu ninho Não sei dizer Sinceramente Ela me disse Ela me disse um adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela vem De onde ela vem Pra onde ela vai De onde ela vem Pra onde ela vai Não sentiu calor Não sentiu calor Ela me apareceu Ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo E já sofreu E já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tu pensava também Me falava na infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho seu ninho Não sei dizer Sinceramente Eu chorei de tristeza A ouvir Tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse Um adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela vem Pra onde ela vai De onde ela vem Pra onde ela vai Mais um som Valdir dos teclados ao vivo Pra todo o Brasil Direto aqui dos estúdios da Turma do Som Com apoio do nosso amigo Renil do Ricardo Mais um som Pra você conferir comigo Valdir dos teclados Ao vivo Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora o que restou Não teve dó Eu juro que tentei Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora o que restou Não teve dó Não teve dó De mim E isso dói demais De dia eu chorei De noite eu pendei E agora não quis mais Eu já tentei mudar Passei com outro amor Eu juro que tentei Gostar eu não gostei Meu mundo se acabou E aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou Chegando mais um só Mais sucesso pra você Valdir dos teclados ao vivo Pra todo o Brasil Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor insufriente Reconhece que sou eu Mas se tenho alguém por perto Dar um top eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Tem horário combinado Eu aqui nada fiz errado Você sabe como é Mas se acabo ele estando Você diz que foi engano Aqui não mora essa mulher Mas Coração está querendo me encontrar É um risco que não dá pra suportar Essa dor Essa vontade de te ver Nessa hora Fala alto o coração É um risco De assumir essa paixão Deixo claro Que vou preferir você Aguenta coração Chorado Ao dia dos teclados É ao vivo pra você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor insufriente Reconhece que sou eu Mas se tenho alguém por perto Dar um top eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Tem horário combinado Eu aqui nada fiz errado Você sabe como é Mas se acabo ele estando Você diz que foi engano Aqui não mora essa mulher Mas Coração está querendo me encontrar É um risco que não dá pra suportar Essa dor Essa vontade de te ver Nessa hora Fala alto o coração É um risco De assumir essa paixão Deixo claro Que vou preferir você Todos são meu amigo Gilvan Chaca do Prigo Lá em Poço Nambra Todos vão também Nosso vereador Chico Jalvina Grande figura Este som vai especialmente É para o nosso amigo João Roseira Valeu Ele que tem a coleção De todos os cervezas De baldios e teclados Valeu Vamos lá meu irmão Pra você curtir Todos sorriram de mim Quando você me deixou Todos falaram assim Mas o povo nesse mundo sem amor Eu fiquei desesperado Tudo que eu tinha vendi Depois gastei todo o dinheiro E hoje eu estou aqui Morando de aluguel Nesse quarto de pensão Tão sozinho abandonado Sem ninguém a meu lado Como é triste a solidão Morando de aluguel Nesse quarto de pensão Você me abandonou Sozinho eu estou Veja que situação Todos sorriram de mim Quando você me deixou Todos falaram assim Mais um povo nesse mundo sem amor Eu fiquei desesperado Tudo que eu tinha vendi Depois gastei todo o dinheiro E hoje eu estou aqui Morando de aluguel Morando de aluguel Nesse quarto de pensão Você me abandonou Sozinho eu estou Sozinho eu estou Sozinho eu estou Veja que situação Valdir dos teclados Tu és pra mim O maior amor do mundo Na minha vida real eu pude ter Deixou sozinho Deixou sozinho Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Por um alguém eu dediquei a minha vida Me entreguei a minha vida Me entreguei de corpo e alma e coração Mas vacarine quando você precisava Por só motivo me fizeste traição Mas vacarine quando você precisava Por só motivo me fizeste traição Quando passares por mim Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Tu és pra mim O maior amor do mundo Na minha vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa eu vivo sozinho a sofrer Por um alguém eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo e alma e coração Mas vacarine quando você precisava Por só motivo me fizeste traição Mas vacarine quando você precisava Por só motivo me fizeste traição Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece O senhor prefeito Zé Maria Moção em Cocal da Estação Esse é o cara, vamos lá meu filho Quem eu quero não me quer Quem não quer mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as noites meditando Eu vivendo meu castigo No meu quarto de saudades Solitão mora comigo Por onde andas quem me quer Quem não me quer onde andará E o que será da minha vida Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Mas se uma fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Ao dia dos pecados Ao vivo Passo as noites meditando Eu vivendo meu castigo No meu quarto de saudades Solitão mora comigo Solitão mora comigo Por onde andas quem me quer Quem não me quer Quem não me quer onde andará E o que será da minha vida E o que será da minha vida Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Mas se uma fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Alôzão todo especial Nosso amigo Aluís Moreira Lá de Guadalupe Grande figura sempre dando todo apoio Essa é pra você, meu querido Chegando mais o som Sentimental eu sou Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico a sonhar Eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Terás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental Romântico a sonhar Romântico a sonhar Eu sonho assim Cantando Cantando essas canções Para quem ama Para quem ama Cada vez mais Cada vez mais Sentimental Sentimental Nada falam dessa estrada Eu conheço bem Eu conheço bem Com alegria Com alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Olho meu chapéu Já passei Já passei tanto o janeiro Já senti tanta saudade Nada ainda Cada volta É só felicidade Minha vida é segurar Azeite a do porçante Louco na estrada Feira no volante Louco apaixonado E mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Este é mais um som Pra todos os carreteiros Desse nosso Brasil Abração dos ouvidos Teclados Ao vivo Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Olho meu chapéu Já passei tanto o janeiro Já senti tanta saudade Nada ainda Cada volta É só felicidade Minha vida é segurar Azeite a do porçante Azeite a do porçante Louco na estrada Feira no volante Louco apaixonado E mais um viajante E mais um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Vejo o tempo se passando, e a velhice vem chegando Eu sozinho, sem ninguém Já amei tanto na vida, mas nunca tive clarida De quem tanto eu quero bem Sou um homem apaixonado, sem carinho desprezado E afogado no conflito Por favor peço socorro, sem amor eu sei que morro Nesse mundo de conflitos Onde é que está Meu amor, meu Deus, onde é que está Esse amor que eu guardo na lembrança E és pra mim a única esperança Onde é que está Meu amor, meu Deus, onde é que está Esse amor que eu guardo na lembrança E és pra mim a única esperança Essa foi especialmente nosso amigo da chaga Lá em Focal na estação Pra você, meu irmão Valdir dos teclados, ao vivo Vejo o tempo se passando, e a velhice vem chegando Eu sozinho, sem ninguém Já amei tanto na vida, mas nunca tive clarida De quem tanto eu quero bem Sou um homem apaixonado, sem carinho desprezado Afogado no conflito Por favor peço socorro, sem amor eu sei que morro Nesse mundo de conflitos Onde é que está Meu amor, meu Deus, onde é que está Esse amor que eu guardo na lembrança E és pra mim a única esperança Onde é que está Meu amor, meu Deus, onde é que está Esse amor que eu guardo na lembrança E és pra mim a única esperança Chega mais o som Essa foi especialmente meu amigo da chaga Olha, empocada a estação Pra você, meu rei Estou nessa, com o dito dos teclados Dos estúdios da produção pra todo o Brasil No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer No meu lado está vazio Você, quanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo O seu nome O seu nome O seu nome É, quanta falta me faz E você, quanta falta me faz Eu, quanta falta me faz Eu hoje quebro essa mesa Se o meu amor Se o meu amor não chegar Se o meu amor não chegar Fora aqui Eu, quanta falta me faz Eu hoje quebro essa mesa Se o meu amor não chegar Eu, quanta falta me faz Eu, quanta falta me faz Eu, quanta falta me faz Eu hoje quebro essa mesa Acabo me faz Acabo me desesperando Acabo me desesperando Se o meu amor não chegar Pra que eu, quanta falta me faz Pra que dois copos na mesa E uma cadeia vazia E eu, aqui na incerteza Vejo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso 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 que vou chorar Eu, hoje quebro essa mesa Se o meu amor não chegar Se o meu amor não chegar Mais um som aí Nosso amigo da Chaga lá em Cocal É o homem aí do bar Do mercado Valeu Pra você, meu amigo da Chaga Todos os seus amigos Nosso amigo Pedim Caetano Tá certo? Também aí pro meu mano velho Zé Machado Melhor técnico da cidade Pra você, meu filho Vamos nessa! Mais um sucesso Chegando pra vocês ao vivo Esta é a última canção Eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro homem Faça de conta Que pra você Eu não sou ninguém Se amanhã Se amanhã Sei que esta canção Você ouvirá No rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por tanto lembrar Por tanto lembrar Peça e não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor E tem o amor E tem o amor Muito vai chorar Ao lembrar Ao lembrar O que passou O que passou Esta é A última canção Que eu faço pra você Já cansei Já cansei De viver iludido Só pensando em você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Que pra você Que pra você Que pra você Não sou ninguém Então você verá O valor Que tem o amor Por muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Eu faço pra você Eu faço pra você